Estava administrando bem a corrida, daí depois do pitch, o Casagrande estava com o pneu mais quente e tal, e ele usou o botão de ultrapassagem, eu achei que ele não ia usar para economizar, e aí ele me passou. E aí foi um erro, porque eu tive que gastar o botão de ultrapassagem para passar ele de novo, mas o carro era tão bom que a equipe me deu que consegui me manter na frente e administrar até o final. Então isso foi muito legal mesmo, a gente ganhar, fazer a pole, a melhor volta, Man of the Race, né, também, então estou muito feliz. Então é, da temporada foi a melhor corrida, foi esse final de semana, e para fechar, terceiro no campeonato, né, a gente vê que brigando ali com o Casagrande, com o Daniel, que já é tricampeão, então eu, terceiro no campeonato, isso é legal, mostra o nosso potencial para o ano que vem. Então tudo aconteceu da maneira perfeita hoje, estou super feliz, emocionado, e Interlagos é diferente, Interlagos é especial para mim, então alguma coisa diferente aqui para mim, que muita coisa acontece da maneira espetacular em todas as categorias que eu passei aqui eu venci, né. Esse lugar aqui é diferente para mim, e é que hoje mostrou isso, hoje mostrou o trabalho que a gente fez, o ritmo que a gente tinha, né, e a corrida perfeita que eu consegui também. Ah, foi um dia espetacular, né, largando em 29º, não imaginei que eu ia ter a chance de brigar pela vitória aqui na segunda corrida, tudo aconteceu da maneira perfeita, o ritmo de corrida, de ultrapassagens, indo para cima, estratégia, parada de boxe, duas vitórias seguidas, isso também não, se tocar é muito, sabe o quanto importante é, e estamos prontos aí para o ano que vem, para fazer um campeonato completamente diferente, e quem sabe chegar aqui disputando o título.